Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz. Neste final de semana, Gustavo Lima promoveu uma live no seu canal do YouTube e o look do cantor rendeu muitos comentários. O sertanejo que fez a apresentação diretamente de Pernambuco levou uma bronca bem-humorada da esposa Andressa Suíta. Em determinado momento do show, Andressa decidiu subir no palco para curtir as músicas mais perto do amado e acabou pontuando sobre o look. Vem cá, tudo bem? Esse short tá muito curto hoje. É seu aí? Eu peguei emprestado, eu esqueci minhas roupas. As pernas estão muito grossas. Tá nada? Eu peguei emprestado, sua bermuda é sua. No próximo live vai cantar de burca. Você tá linda, você tá maravilhosa. Mas o cantor rapidamente rebateu, entrando na brincadeira. Essa saia sua tá muito curta, viu? Ah, o seu short eu não posso... Mas é seu aí. Ué, tapa as pernas que eu tapa as minhas. Direitos iguais. O que você tá falando do meu short aqui é porque esse short eu vi com a minha calça, esqueci pra trás, eu peguei short emprestado da Andressa. Pra me cantar. Aí ficou meio assim, meio assim. Tá legal, tá legal. Tá bom, tá bom. Você pode, tá beleza. Você tá malhado, pode. Nós é que não pode usar um short. Se eu botar um short desse eu fico parecendo um lutador de sumô. O look curtinho de Gustavo chegou inclusive a render memes na internet. No Twitter os fãs comentaram sobre a peça. O short do Gustavo Lima é quase mais apertado que minha vida financeira. Comentou o internauta. Que eu prometo te fazer feliz. Que eu prometo te...